E aí 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 Pai Você veio na minha casa E aqui tem regras. É desrespeito Você vir aqui e não tomar um pré-treino da casa. Bora tomar, Pai É isso que eu gosto de ouvir, Pai Mas não é foguetão não, né? Não, o que ele tomou, Pai Ah não, ele quase morreu Que quase morreu, Pai Não, não É desrespeito Como é teu nome? Wesley Foi tu sim que a menina falou pra nós agora Ah, quem tu deu pro Wesley lá, quem foi que tu deu teu orgulho Que ele quase morreu, o menino quase morreu Quem falou? Não, não falou isso pra mim não Falou que tu orgulho deu 10 doses Aí tu falou, não, foi só duas Falou, foi 10 doses, vou dar uma dose pra tu, Pai Não, quero ver, tem que conferir Vai dar? Conferir, vai ficar olhando o meu cheiro Ontem você quase me sabou Não, não tem que conferir não É, ele não conferir, só engolir Não tem que conferir que tu Se laçou Tá bom, vai conferir, pera aí então Iva, já foi Não, 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 não Eu tomo só metade Eu sou doente mental Eu sou psicopata pra tomar um bagulho Que porra, cara? Você é louco, você deve ter até heroína nesse bagulho aí Sai fora Porque do jeito que o Você vai sentir, você vai sentir só os seus pés frio Um aceleramento do coração É, você querendo vomitar Aí você pensa que foi pro céu, foi pro inferno Mas não sabe onde é que tu tá Mas você tomou 10 doses, Pai Meu Deus do céu Uma só, porra Viado, eu vou tomar mais tudo não Não, foi uma dose, porra Você viu? Eu não vou ficar igual o carinho ali não, viado Isso é louco Que possível Se tu vai tomar o desse, faz igual Se você fazer igual, toma Pronto Para, olha disso Essa aí é droga, velho Isso é pior que o do Breaking Bad fabricava lá o senhor Uau Isso é louco Caramba, é sério O bagulho é doido Nem Fabio Assunção ia aguentar esse bagulho aí Fábio Assunção era mais, Pai Pô, o cara é cracudo, velho Não pode ser surrado, eu não falo esse bagulho Ó, a terra não tem que dar vontade de vomitar Cara, tira o cracudo só, tá ligado? Tira o cracudo só, tá ligado? Você vai sentir pela força, Pai Você tomou antes, vai Não tomei não, tomei não Por enquanto não É só isso Toma mais um pouco Ó O bagulho já tava formigando Mais um pouquinho, Pai Não, mais um pouco O bagulho tá queimando minha velha Toma essa porra aí Pai, desrespeito com essa senhora aqui, Pai Pai, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho Você tá apelando, hein, velho Porra, nem bebeu, Pai Bebi sim, agora vai, dá aí Não vou beber isso aqui não, Pai Eu vou embora antes que bata o bagulho Eu vou embora Enquanto eu tô conseguindo me dirigir consciente Pera aí que não vai treinar, rapaz Deixa eu me trocar ali Qual que é a desculpa dele, Marcelo? Não usa droga, não usa álcool Falou que é limpo, não usa droga, não usa álcool E qualquer coisa Qualquer coisa que ele toma bate Qualquer coisa que ele toma bate Mano, eu já tô sentindo o corpo aqui saindo pra fora do corpo A alma já voa agora O que que aconteceu com o nosso sushi hoje? Poxa, acho que é um pouco de... Falta de empatia, né, também É... E eu acho que... E a gente constatou que foi denúncia É muito triste, né Ter um empreendimento que acabou de ser anunciado Haver uma denúncia, né Não sei se por inveja, não sei Tem muita gente que Infelizmente Acaba não alcançando os seus sonhos E tenta destruir o do outro Antes de meia-noite Bateram no estabelecimento 11h55 É, 11h55 Chegou um japonês da... A gente já tinha fechado Já tinha encerrado Já tinha encerrado Já tinha encerrado Tava só... Algumas pessoas lá fora, né A gente já tava limpando o chão E tava limpando o chão As coisas E chegou a galera lá filmando Várias pessoas A galera lá com... Como é o nome? Fuzil Detalhadora apontada da galera É, tinha uma... Tinha uma que tava com... Eu acho que era... Era metro 40h Tinha uma que tava assim E tinha um cara lá com fuzil assim, ó Apontada lá pra nós Apontada pra mim Eu fiquei morrendo de medo Me senti extremamente... Assim... Acuada E desrespeitada Como se deu Galera, eu gravei mesmo O japonêsinho lá Chegou com a câmera 5D Me gravando Falei, irmão, tu tá me gravando Vou te gravar também Comecei a gravar ele assim, ó Aí o policial já veio pro meu lado Só que aí eu falei Não me rela a mão Aí voltou de ré Aí cai naquele caso lá do... Não me relaram, tranquilo Falei, ó, beleza Pô, voltou Nem se exaltaram Falei, não relaram em mim Ele tá me gravando Eu vou gravar ele também E os policiais até então Foram tranquilo comigo Eu fiquei... Mas me gravaram Escondido Com o celular deles também Ixi, Maria Oi Me gravaram Ela tava assim Aí eu pedi pra entrar Ele tava no meu Com licença, precisa entrar Eu passei assim por ela Tão te gravando Entendeu? Aí Rafinha também... É muito difícil a policiais agir contra trabalhadores, né? De uma forma não honesta Porque você gravar uma pessoa sem autorização policiais Eu pensei que ia pra recorre, sei lá Eu também O problema é que interfere pessoas que... Igual a senhorita, né? Isso Tá trabalhando sushi, né? Sócia também junto com o marido Os caras aí dos motoqueiros, nossos motoqueiros Nós também, né? Poxa Meu irmão que tava no sonho ficou chorando Tá chorando, não chorou? É, tá chorando Eu que assumi ali o BO Eu que assinei tudo Porque o Rafa não tinha condição emocional Pra segurar o BO, né? Eu fui e eu segurei lá Então, galera, no segundo dia de sushi Teve um combustível a mais pra gente continuar Pra gente fazer acontecer Eu tava presenciei toda a cena Era 11h55, 11h50 Chegou duas barcas GCM Teoricamente ninguém me conhecia Não tô me achando Mas, graças a Deus A gente tem uma... A galera nos conhece Chegou duas pessoas Secretaria pública Algo assim, não sei o nome Chegou um cara com a câmera 5D gravando Eu falei... Na minha mente Record, Globo, Youtuber Fecha sushi de Youtuber e tudo mais E... Resumo Fecharam o nosso sushi Alegaram que tinha aglomeração Mas não tinha aglomeração Só tava eu comendo em frente o sushi E nós tivemos o nosso sushi fechado Inclusive eu gravei... Por que que tá sendo fechado a aglomeração? Olha o Habibs lá, tá de gente Raipado E o sushi aberto E sushi não, o Habibs aberto, né? Deu? Deu, mas eu não vi ainda O que que foi? Ah não, agora é... É... Então foi lá, pai E aí? E aí? Deu ruim lá, pai Motivação pra gente continuar, né? Com certeza Nunca parar, né? Se sentiu, né? Segundo dia, graças a Deus A gente trabalhando É... Pô, eu... Duas barcas lá armadas Falei... Pronto Aí eu vou pegar o Toguro aí Tráfico de pré-treino Chegou um cara filmando lá com a câmera Então, eu falei... Record, né? É... Pronto Por que que não pode falar? Ele falou, ah, tô filmando... Registro, sei lá do que Então, pra resumir, né, galera Fomos... Só que aí depois você viu eu indo no Habibs? Raipado Vi E tava... Lotado Lotado, né? Lotado, né? Isso aí, pai A gente não vai abaixar a cabeça, não Meter marcha Castelão lá tá chateado? Tá, né, mano? Tá, né, pô Uma situação chata, velho A gente trabalhando, andando Querendo trampar e... Acontece isso aí Então, vamos meter marcha, pai Cadê o Young? Masca? Tá vivo, pai? Ah, nem pegou, tá sentado, irmão Ó, o pré-treino pegou Viado, eu vou ter que ir embora nesse camada aí Porque na adrenalina que eu tô aqui Eu vou ter que ir atrás... Ah, nem pegou, irmão Cinco minutos de pré Viado, já... Viado, meu corpo tá leve Eu tô... É droga, mano Pesado Esse pré é pesado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau